Olá, meu nome é Regina França, eu trabalho no salão Colors Factor no Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês a técnica pontos de luz, uma nova nuance de Magie Hell. Hoje eu vou mostrar uma técnica de pontos de luz, porém o cabelo da Melody já está muito bonito, então só vou realçar a cor do cabelo dela e mostrar para vocês as novas nuances de Magie Hell. Como que inicia a divisão? Você vai dividir o cabelo em quatro partes e vai separar a área da franja aproximadamente dois centímetros. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz a divisão. Eu vou trabalhar nesse cabelo, mechas todo em transparência, todo esse cabelo vai ser na diagonal. Em cada quadrante eu vou utilizar de quatro a seis papéis em cada quadrante. Na parte da frente eu vou utilizar três papéis e na parte da franja para iluminar eu vou utilizar apenas dois. Estou utilizando o Blonde Studio, o descolorante Multitécnicas e vou adicionar na minha mistura o Smart Bond. Eu já dividi o cabelo na diagonal e tirei uma transparência. Agora eu vou eriçar os fios, porque eu quero um efeito. Não todo o cabelo clareado e sim eu ainda quero ter contraste. Então, quando eu faço o trabalho de eriçar o cabelo, eu vou dividir em mechas claras e mechas escuras. Então vai ficar um efeito mesclar. Eu estou utilizando o descolorante Multitécnicas de Blonde Studio com oxidante de 30 volumes. E aqui eu vou mostrar uma dica para vocês. A forma que eu dobro o papel. Como eu faço esse efeito de um V, eu não faço a aplicação do descolorante reto, tem cabelos muito longos. Se eu dobro o papel assim, eu acabo sujando o meu desenho. Então a forma que eu gosto de dobrar o papel é fazendo um envelope. Assim você acaba protegendo o seu desenho na hora de fazer a mecha. E aqui eu vou mostrar um efeito de um desenho na hora de fazer a mecha que eu gosto de dobrar o seu desenho na hora de fazer o desenho na hora de fazer o desenho na hora de fazer a mecha. Finalizando agora a parte da franja, a única diferença da parte das laterais e da parte de trás é a franja, a gente aproxima o produto um pouquinho mais das raízes para ficar com esse contorno um pouco mais iluminado. Acabei de terminar o cabelo da Melody. Agora eu vou aguardar, esperar o tempo de pausa. Vou lavar, secar e vou voltar para aplicarmos a nova coloração de Magi Hell. Eu acabei de lavar e secar os cabelos e agora eu vou aplicar a nova nuance de Magi Hell. Vou deixar o tempo de pausa de 35 minutos nas raízes e no comprimento e pontas de 5 a 10 minutos. Está aqui o resultado final, ficou bastante luminoso, a cor ficou um degradê perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!